e bem-vindos aí ao meu canal para acompanhar aqui cara hoje eu vi um vídeo assim que eu fiquei assim bem impressionado assim com a humildade do atual e novo presidente da caixa econômica né eu achei muito bacana que sua atitude e eu tirei o chapéu assim pelo fato da do que ele falou porque eu senti um fundo de verdade bem interessante assim ao comentário relacionado à preocupação dele em relação aos brasileiros então segue o break aí depois eu comento mais um pouquinho e aí pessoal bem-vindos aí falando assim ó eu achei muito bacana que o vídeo do mais novo presidente da caixa econômica federal entendeu achei que tem verdade e tem aqui achei verdade bem verdadeiro assim o seu comentário e justamente pelo fato dele tá querendo uma coisa boa para o brasil né eu acho que o brasileiro durante muito tempo pagou muito imposto e os impostos não posso realmente estão baixando acho que isso aí é muito válido para esse momento agora então todos aí acompanhem que eu vou deixar aí o vídeo para vocês virem vocês virem de opinião de vocês sobre o que vocês acham falou em torno todos muito obrigado acompanhem se inscreve no canal aí então o que eu queria falar para vocês de uma maneira bem objetiva é o seguinte a caixa nunca teve tanto lucro nunca a gente nunca ganhou notas tão boas em governança eu não posso falar porque elas são segredo etc mas o que eu posso dizer que a gente nunca em 159 anos teve notas tão significativas tão boas você sabe tão próximas da febra ban e por que isso porque a caixa econômica federal assume seu papel focado nos que mais precisam quando esse governo começou a taxa do cheque especial da caixa econômica federal era de 14% ao mês como é que você pode cobrar de quem mais precisa 14% ao mês hoje está em 1,8% ao mês e nós temos mais do dobro o triplo do lucro o triplo do lucro de quando a gente assumiu o que significa isso todas as linhas que a caixa estiver nós seremos o banco com as menores taxas e isso faz com que o ministro Onyx está aqui foi muito mais difícil do que parece pagar 67 milhões de pessoas no meio da pandemia e eu tenho uma dívida eterna com os funcionários da caixa porque nós pagamos no meio da pandemia e esse crachá aqui não é política porque eu sou um técnico na verdade nem sei direito o que eu estou falando mas o que eu falo é o seguinte quando a gente está no meio da pandemia abrindo às 8 horas da manhã chegando 6 horas da manhã estando nos sábados no momento mais tenso que foi em abril eu senti um orgulho enorme dessa família e cada pessoa que a gente perde são poucos eu sinto como uma pessoa da minha família então eu quero agradecer o presidente por esse presente que é poder ser o presidente da caixa econômica federal e um momento como esse eu lembro dos meus pais que faleceram há 25, 20 anos atrás porque eu vivi a minha vida inteira num apartamento do BNH com medo de não poder pagar e perder a minha casa eu vivi a minha vida inteira pagando cheque especial 15, 20% ao mês porque eu não tinha condição então hoje que a gente pode ajudar a população mesmo a caixa não sendo a única que vai fazer o Minha Casa Minha Vida e o novo programa eu tenho a convicção que a gente ajuda as pessoas que mais precisam isso por isso que a gente viaja tanto são 69 finais de semana longe da família da minha esposa e dos meus dois filhos e eu explico para eles essa é a chance da minha geração essa é a minha chance de poder ajudar o Brasil porque realmente quando nós vemos e viajamos e vimos entregando casa dando um crédito para quem não tem reduzindo a taxa de juros você vê que faz a felicidade e hoje eu tenho o orgulho de fazer parte desse governo de ser o presidente do banco de todos os brasileiros muito obrigado gostou do vídeo? gostou do material? te inscreve no canal aí e dá um apoio e acompanha a gente aí todo dia tem material novo terça e quinta tem uns vídeos mas acompanha que também tem o Break News tchau tchau